Chegou aquela hora que eu não sei vocês, mas eu gosto muito de a gente pegar um monte de filme e jogar ali nas suas camadas, na nossa tier list. E hoje, indo ali dos filmes excelentes, aquele que são a nata, que são muitas vezes clássicos, até filmes muito ruins. Filmes daqueles que realmente dá até uma dor de barriga e vamos pegar obras daquela época, da década de 90. Época polêmica, tá? Pra muita gente, o cinema de terror tava quase morto ali. Será que tava mesmo? Então, se prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E hoje, pra mais uma tier list. Já tinha um tempinho, tá? Que eu não fazia uma tier list. Eu falei, vou voltar com uma tier list em homenagem à década que eu nasci. Eu sou de 91, do início de 91. Falei, vamos pegar os filmes de 90. Aqui teremos 23 obras, né? De diferentes tipos e tal. Inclusive, quero agradecer aos membros do canal, que ajudaram a escolher aí 70, 80% dessa lista aqui. Pelo menos, se você ainda não é membro, considere se tornar um membro. Eu tô preparando várias novidades aí pros próximos meses. E aí, nessa tier list, vamos dar uma analisada se a década de 90 era realmente muito fraca. Como muitas pessoas, hoje em dia, afirmam, né? Não, ali o terror tava fracão demais, não sei o que, tava perdendo. Pra mim, eu amei a verdade, tá? Até tem certo sentido, mas não é bem assim também, não. Ó, vamos começar aqui. Temos a nossa tier list de hoje, não feita ainda. Daqui a pouquinho isso vai mudar. Como eu disse, né? Excelente, bom, medíocre, que fica ali no médio. Ruim e péssimo. Eu já quero começar essa tier list tirando três bons elefantes da sala, tá? Porque são filmes excelentes, na minha opinião, que já entraram em tier lists que eu fiz até recente aqui no canal. Inclusive, se você ainda não viu essas tier lists, dá uma procurada, faz de achar, ranqueando aqui no Refúgio Cult. Então, ó, o primeiro deles, eu já vou jogar lá pra excelente, tá? Que é o Drácula de Brainstalker, de 1992, que eu acho um filme visualmente maravilhoso, sabe? Eu acho um filme charmoso e um filme sinistro. Ele capta essa vibe vampiresca, né? Do personagem, do universo e tal. Outro, que eu já quero botar ali no excelente também, é o Audition, do Takashi Miki, de 1999. Um filme perturbador. Um filme que não é apenas somente terror, né? Ele tem ali um drama, ele começa de um jeito diferente. Eu acho brilhante toda essa transição. A história, né? É uma adaptação, esse filme, de um livro. E o final é perturbador, devastador, enfim. E o terceiro, que eu já vou jogar pra cá também, é esse aqui, ó, excelente Pânico. O primeirão de 1996, do nosso queridíssimo Wes Craven, que deu aquela reinventada no Slasher, deu aquele fôlego, né? O Slasher já vinha caminhando ali com um balão de oxigênio, aí o Wes Craven faz toda aquela metalinguagem, aquela coisa bonita, quebrando ali uma expectativa em relação ao protagonista, coisa que o Hitchcock, beleza, já tinha feito antes, bem antes, mas aqui funciona bem e que filmaço, né? É marcante. Vou pegar um outro clássico aqui, tá? Um clássico que flerta com trash, que é divertidíssimo, que é Tremors, de 1990, também conhecido aqui no Brasil como O Ataque dos Vermes Malditos, né? Temos lá o Kevin Bacon, bem jovenzinho, um filme que tem, sim, um aspecto do terror, mas ele é um filme de ação, de aventura, de sobrevivência da galera no meio do deserto, e aqueles bichão surgindo do nada, né? Balançando a terra e perseguindo o povo, e o povo ali nos telhados tentando sobreviver. Como que eles vão sair daquela situação? Sendo que eles estão cercados por essas criaturas, né? Os efeitos práticos também são muito bons. É um filme de baixo orçamento, então o que eles conseguem fazer, né? Com essa limitação é muito interessante, né? É um filme que funciona muito visualmente. E o trabalho de direção do Ron Underwood também funciona muito bem, entrega um filme muito competente. Eu fico na dúvida se eu boto ele aqui junto com essas vossas excelências, né? Ou se eu deixo ele aqui no bom. E por mais que o filme tenha lá a sua, né, limitaçãozinha aqui, outra ali, né? Mas, ah, meu Deus, que dúvida. Eu vou deixar ele no bom. Não me matem, não me julguem, eu vou deixar ele no bom. Não acho que ele esteja ali lado a lado com esses outros três aqui, não. Lembrando, tá? Minha opinião, a sua pode ser diferente. Pode deixar ela aqui nos comentários. Agora vamos falar de um clássico absoluto. Um filme que revolucionou o cinema, só que não. É esse aqui, ó. Jason Vai Para o Inferno. Também, né, tem lá um subtítulo. A última, sexta-feira 13, que não é a última. Tiveram, né, outras depois e tal. Meus amigos, né, o que eu vi esse filme no SBT não é brincadeira. E aí você tem uma memória nostálgica às vezes, né, o Lucas lá de 11, 12 anos vendo esse filme. E aí você vai rever 10, 15 anos depois. Não é brincadeira. Cara, sinceramente, é um filme ruim. É um filme ruim. Tem algumas coisas ali do finalzinho dele que eu acho que, beleza, dá pra salvar um ou outro elemento ali e tal. Só que o filme, ele leva literalmente esse tempo todo, nas suas, sei lá, uma hora e meia, é pra fazer um desenvolvimento do Jason que não é Jason, né. Sexta-feira 13, sem Jason, é golpe. Com exceção do primeiro lá, que tinha Pamela Voorhees. Mas esse aqui não dá. Esse aqui, pra não botar no péssimo, eu vou botar no ruim, tá. Jason Goes to Hell. Agora, você quer um exemplo de filme da década de 90, que é trashzão, que é filme B, que não se leva a sério, mas é feito, na minha opinião, com excelência? É esse aqui, ó. Brain Dead, ou Fome Animal, do Peter Jackson. Cara, pra mim, fácil. É um dos filmes de terror mais divertidos da década de 90. É engraçado. Tem aquela coisa meio trapalhões, sabe. É um humor físico, né. É um humor ali do protagonista se movendo pra lá e pra cá. O cara tendo que lidar com vários zumbis ali em casa, na casa dele. Aquela coisa perigosa. E ele tendo que se esconder da mulher que ele ama. E o ato final ali, a última meia hora do filme. É como o filme se desenvolve e é gore, é sangue, é o Peter Jackson se divertindo ali com os efeitos práticos. E quantas cenas icônicas marcantes esse filme não tem. E apesar dele ser engraçadão, dá pra você dar risada até hoje, envelheceu muita coisa bem nesse aspecto também. Ele é um filme com umas falas, uns momentos ali pesados, sérios, tá. Dito isso, gosto pra caramba. E eu vou botar ele aqui no excelente, tá. Pra mim esse filme, pra quem gosta de terror, pra quem ama terror, tem que assistir. Inclusive ele tem aqui no YouTube, tá, completão. Ó, você vê que até agora, até agora, tá, o excelente tá ganhando com sobra. Será que a década de 90 é excelente? Será que as pessoas estão com a memória meio enganando elas aí em relação a essa queridíssima década? Calma lá, calma lá, calma lá que estamos começando, tá. O próximo, inclusive tem vídeo aqui no canal pra ele, é esse aqui ó, A Casa da Colina. Também do finalzinho ali da década de 90, 1999, né. É um filme que ele é um remake de um clássico de 1959, né. Então eles fizeram uma versão toda moderninha e tal. E com essa modernidade também trouxe problemas, sabe, na própria direção, nos personagens. Cara, esse filme eu gosto da atmosfera dele. Também cansei de ver lá no SBT. Moleque, adolescente e tal. E aí, mais uma vez, né, aquele caso. Você vê, muito tempo depois você vai vendo aquelas coisas, né. Então aqui eu tô tentando equilibrar, tá, juro pra vocês, nostalgia com a qualidade do filme mesmo. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado com esses pontos, né. A nostalgia também, ela é importante, mas calma lá. Então assim, existe uma atmosfera, existem momentos, né, aqueles personagens balançando a cabeça, se aquela coisa do pessoal é numa casa em que foi um hospital psiquiátrico e aquela vibe meio pesada. Mas algumas escolhas de personagens, alguns personagens extremamente caricatos, algumas resoluções ali, mais para o final do filme, não ajuda, não, o filme de verdade, tá. Eu não vou botar ele aqui no ruim, eu vou botar ele no medíocre, tá. Porque eu acho que quem vê meu vídeo aqui no Refúgio, apesar dele já ter um tempinho, tem uns três anos esse vídeo, mas tem uma ou outra coisa desse filme que eu gosto, mas acho que no médio aqui ele tá no lugar dele. Falando em filme B, falando em filme trash, falando em filme que tem um orçamento limitadíssimo, Jack Frost, de 1997, nada mais e nada menos do que um filme sobre um boneco de neve assassino, né. Tem toda uma coisa lá do assassino e tal, que morre e vai pra um boneco de neve. E aí o maluco começa a tocar o terror, né. Esse filme aqui tem, inclusive, uma famigerada cena que uma moça está no banho e o boneco de neve simplesmente aparece ali e existe uma cena de abuso, né. Você tem lá, inclusive, a escolha deles, né. Porque você tem a cenoura, que serve como nariz do boneco de neve e a cenoura some e vai para outro lugar. Beleza, tem essa coisa do filme não se levar a sério, de ser um filme de boneco de neve, né. Então você tem que entender a proposta do filme, que é um filme que não dá pra você esperar certas coisas dele. Existe muita limitação, existem umas cenas extremamente toscas e algumas de mau gosto. Tem até uma acidez no texto ali e tal, uma ou outra funciona, outra também não. Mas ainda assim, é um filme ruim pra mim. Diferente do Brain Dead, do Fome Animal, que eu acho que ele sabe aproveitar mais essa coisa do camp, da trecheira. Ele se diverte, ele ri melhor de si mesmo do que esse Jack Frost. Que na maioria das vezes, até no seu ritmo ali, em algumas escolhas, não funciona tão bem assim. Agora, nós vamos pra um filme de uma franquia muito famosa, que, assim, o primeiro filme é excepcional. Depois, meu amigo, vá com Deus, tá. Que é o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno. Lançado em 1995. Esse filme aqui, ele foi dirigido pelo Kim Henkel, que é o roteirista do primeiro filme. Aí o estúdio falou, não, vamos botar o roteirista pra dirigir. O Tobe Hooper não quer, que é o diretor do primeiro? Então, o roteirista. Ele vai manjar pra caramba, bababá, meu amigo, não. E aí, esse filme, ele teve várias alterações ali, né, na produção dele, na edição, a montagem, os produtores, né, tacaram o dedo em um monte de coisa. Aí tiveram aquela preocupação com, tipo, ah, vamos censurar o filme, vamos cortar. Então, tem que ser um filme mais leve pra pegar mais público, pra gente ganhar mais dinheiro. E aí, os próprios produtores do filme estavam com vergonha do filme, do produto final. Demoraram aí, sei lá, uns dois anos pra lançar, de fato, ele ali em mais salas. Meu amigo. Esse filme, inclusive, no elenco tem o Matthew McConaughey, no início da sua carreira, Reneza Weger também, no início da carreira, né. O Matthew McConaughey até tenta fazer alguma coisa ou outra ali, né, pra se provar. Aquela coisa, né, tô começando, eu preciso provar trabalho aqui. Então, ele até tenta mais cara. Agora, pensa num letterface ridículo. O que eles fazem aqui, o filme, ele é meio que uma releitura do primeiro filme. Só que todas as escolhas boas do primeiro filme, eles removem e colocam umas ideias tortas ali. E uns personagens que não dá. Você torce pro letterface, mas aí você olha o letterface e fala, Não, não dá pra torcer pra esse projeto aí de assassino, tá. Esse filme é muito ruim, tá. A não ser que você goste muito de filme. Eu vou botar, eu vou botar ele no péssimo, tá. Porque não dá, eu não gosto nem um pouco desse filme aqui. Agora nós vamos para O Cubo, de 1997. Filme esse que marcou muita gente, né, do Vincenzo Nathalie, que é o diretor. Filme que eu acho criativo, que trouxe ali um conceito interessante pra década de 90, né. É um grupo de estranhos, pessoas com diferentes profissões ali, diferentes, né, tipos de pessoas mesmo. Que estão presos em cubos e que cada novo cubo, pra tentar sair de lá, tentar, né, achar uma saída, eles se deparam com armadilhas mortais, né. Bem antes aí de Jogos Mortais, já veio o Cubo com essa essência, digamos assim. Claro, é de uma maneira diferente também. Revendo o filme há um pouco tempo, né. O filme, ele não envelheceu tão bem em algumas coisas, em alguns efeitos. E é algo compreensivo, né, estamos falando de um filme de quase 30 anos. Os filmes envelhecem, todo filme envelhece, né, e esse aqui não é diferente. Mas eu acho que o conceito dele, a ideia, né, essa coisa da sobrevivência, essa coisa ali da relação dos personagens, né, os personagens muito mais mau caráter, e do que que eles são capazes de fazer pra sobreviver, é uma coisa que ainda funciona pra mim, muito legal no filme. Então eu vou botar aqui ele no bom. Rapaz, agora a gente vai pra um que eu tenho certeza que muita gente trata com carinho esse filme, com nostalgia e tal, e eu vou te falar que pra mim não funciona tanto. Que é esse aqui, ó, Lenda Urbana de 1998. Tem lá o Jared Leto, novinho, né, no elenco e tal. É um slasher, você tem ali um monte de jovens numa universidade, assassinatos passam a acontecer, aí tem o conceito, né, da lenda urbana, e de como aquilo é inserido na narrativa. Mas é um filme que eu acho que ele já vem nesse desgaste do slasher, sem ideias muito novas a serem aproveitadas. E aí eu não vou ficar falando aqui da previsibilidade do filme, nem nada, como algo muito negativo dele. Eu não acho nem isso, sabe? Mas eu acho que a própria execução do filme, pra mim, ela não funciona tão bem. Não é um filme que me marcou tanto, ou que os personagens sejam aqueles que te trazem características o suficientes pra você se importar com eles, etc, etc. Pelo menos a maioria. Ah, Lucas, mas slasher é assim, tá? Mas esse aqui eu acho que ele peca um pouco mais nesse aspecto. E eu não gosto muito de legião urbana também, sei lá, acho que tem uma ligação... Brincadeira, calma, respirem, apenas uma brincadeira. Dito isso, não acho também um filme ruim. Vou botar aqui no medíocre. Acho que ele fica no meio termo, mas nem se compara aí a alguns slashers que foram lançados naquela época, um pouco depois. A casa, poderia ser uma legenda urbana? Agora sim, vamos chover no molhado? Só um pouquinho, né? Esse aqui, ó. Silence of the Lambs, ou Silêncio dos Inocentes, do ano que eu nasci, de 1991. Bem, o que falar, né? Anthony Hopkins, brilhante. Jodie Foster, brilhante. Direção do Jonathan Dean, excelente. E toda aquela coisa psicológica, aquele jogo, aquela brincância do Hannibal, aquelas caras e bocas do Anthony Hopkins, e aquela periculosidade que a gente sente no ar, com o olhar dele, ameaçando aquela moça jovem do FBI. FBI é sacanagem, né? É FBI, do FBI. Enfim, cara, isso aqui é excelente. E não venha falar nos comentários, Lucas não é terror. Silêncio dos Inocentes é suspense. Beleza, tem suspense. Mas o que tem de terror psicológico nesse filme aqui, não é brincadeira. Não pense que terror é só morte, sangue, apesar que tem aqui também, né? Diga-se de passagem. Mas não é só isso, tá? O que está na atmosfera, o que está ali em forma de perturbação da cabeça daqueles personagens e consecutivamente do público, conta como terror psicológico. Obrigado, Clary. Obrigado. Bem, agora, nós vamos para esse aqui, ó. O Duende. Já assistiu esse filme? De 1993. O Leopard Town, o Leopard Town, né? O duendinho lá que perdeu o seu ouro, o seu tesouro, e está maluco, revoltado, né? A cobiça pelo dinheiro não é só dos seres humanos, não, tá? Os duendes também são doentes por causa de dinheiro. E aí, o cara, né? O bicho é aprisionado, depois ele é libertado. Inclusive, quem é que está nesse filme? Jennifer Aniston, novinha. É o primeiro filme mesmo ali de cinema. Ela já tinha feito um filme para a televisão. Cinema, esse foi o primeiro, né? O Duende. E bem, cara, esse filme é ruim, tá? Ele é fraco, ele... O vilão do filme, feito pelo Warwick Davis, é até carismático, né? Ele marca ali em tela, ele tem umas falas, ele tem uma presença, a maquiagem também ajuda naquilo. Mas é só, tá? Uma sucessão de cenas ali que realmente você fala, hum, tá bom, não sai disso, fica naquilo, parado, sem muita criatividade, inventividade. E aí, esse aqui, eu fico na dúvida se eu boto ele no péssimo ou no ruim. Mas eu até fico com dó de botar o dele do lado desse massacre da Serra Elétrica que é sofrido. Eu vou botar ele só no ruim, tá? Eu vou dar essa colher de chá. Agora, bagaceira, trash, filme B, temos outro aqui que é lindo, né? Um Drinque no Inferno, meu amigo, do Robert Rodrigues. Você tem lá o George Clooney, você tem o Quentinho Tarantino, né? Como um dos personagens principais. E aquela maluquice toda, né? Um bar envolto de vampiros, assassinos, sanguinários e um grupo de humanos tentando sobreviver àquela noite. Afinal, eles escolheram tomar um Drinque no Inferno. Badum. E aí, assim, vários momentos, né? Existe essa coisa carismática do filme em ser absurdo, né? Em apresentar situações e personagens absurdos e se divertir com aquilo. Salma Hayek, maravilhosa nesse filme, né? Toda a transformação, todo aquele caos que acontece ali no final e tal. Dando entrego também, maravilhoso. Claro, o filme tem as suas limitações, as suas imperfeições, né? Ali no meio, algumas coisas confusas e tal. E aí, talvez algumas pessoas vão me xingar agora, mas eu vou botar ele no bom, tá? Eu gosto muito, mas eu ainda acho que ele não chega na excelência, tá? É um filme que eu tenho carinho, que tem as suas qualidades, mas também reconheço as suas falhas. Enfim, vai ficar aqui no bom. Diretamente de 1992, bora agora para O Mistério de Kandman. Dirigido por Bernard Rose, inspirado em uma obra do Clive Barker, com Tony Todd aqui como Kandman, né? Um personagem que marcou muito o ator. E é um filme bem legal, tá? Toda essa questão do folclore, do Kandman. Esse filme aqui, ele tem ali, até de uma maneira relativamente superficial, essa coisa da metáfora, né? Da crítica social foda e coisa e tal, né? Em relação ao background desse personagem, né? E daquele lugar ali, né? Daquelas pessoas que moram naquele lugar. Todo o aspecto social e racial também, né? É que a lenda de Kandman, mais recente, aprofundou isso, né? No filme da Nia da Costa. Mas esse aqui, ele também tem um bom conceito, tem bons momentos, tem momentos de terror ali, muito por conta da presença imponente do Tony Todd, né? Então eu vou botar ele aqui, ó, do ladinho de Um Drink no Inferno, que eu acho um bom filme. Falando em Tony Todd, ó, vamos pegar esse aqui de 97, O Mestre dos Desejos, que o Tony Todd está lá, o Robert Englund está lá. Tem uma galera do terror fazendo uma pontinha ali, uma participação em O Mestre dos Desejos. O diretor desse filme é o Robert Kurtzman, que ele é muito conhecido ali pelos efeitos especiais, efeitos práticos, né? Maquiagem e tal. E isso, pra mim, funciona legal no filme, né? Você tem o gênio, né? O Jim lá, que ele tem um visual legal, né? Tem também uma certa imponência, né? Nesse sentido, eu acho que o filme acerta bastante. Agora, sinceramente, de verdade, desde lá atrás, quando eu vi esse filme, narrativamente, personagens, roteiros, furos, algumas escolas, sério, tipo assim, às vezes você ama esse filme, né? Tô falando aqui, pode acontecer, claro. Mas você já reviu esses dias? Ou você tem esse carinho enorme? Então, pra mim, fica aqui no ruim, tá? Eu não vou botar ele nem no medíocre. Porque, pra mim, a história, né? E algumas coisas... Tem uns negócios do próprio gênio, né? Do conceito principal ali do filme, que o cara fala, não, você tem um desejo, é só um desejo, aí o cara faz dois, três desejos pra alguns personagens, de qualquer maneira, de todo jeito, e o filme simplesmente fala, não, é isso, porque é isso, e pronto, acabou. Outro filme, que eu vi demais também no SBT, que é esse aqui, Estigmata, filmes de possessão demoníaca, tem lá o Gabriel Byrne, tem a Patrícia Arquete, e ele é um filme que eu acho que ele é de 99, né? Ele foi até corajoso nessa abordagem ali, de alguns segredos obscuros, da igreja católica, teorias da conspiração, e ele vai trazendo essas coisas em momentos também ali, com a possessão, né? Da personagem da Patrícia Arquete, e as feridas, né? Ela se machucando, e é aquela coisa, né? Por exemplo, amamos o Exorcista, mas, na minha opinião, existem pouquíssimos filmes bons ou realmente bons com essa temática, que conseguem, de maneira eficaz, trabalhar isso sem parecer pedante, sem parecer aquela coisa mais do mesmo, e Shig Mata, ele tem seus bons momentos, ele tem um bom conceito, muito do elenco, que é muito bom, apesar de que sim, tá? Esse filme, ele também tem algumas coisas de roteiro meio esquisitas, lembro até hoje que eles botam lá uma cidade brasileira fictícia, esqueci o nome da cidade, eles vão mostrar a cidade onde tem um padre escondido lá, e essa cidade é claramente uma cidade que não fica no Brasil, tá? E a galera falando espanhol, com sotaque espanhol, ou seja, a pesquisa do filme foi com Deus, né? Não teve quase pesquisa. Eu fico entre botar ele no bom e no medíocre. Eu fico... Será, mano? Eu vou botar ele no bom. Eu acho que... que é um filme que tem ali uns momentos bem legais mesmo. Como está a sua fé, esses dias? Agora esse aqui, Ringu, ou chamado, né? Adaptação, teve o remake, melhor dizendo, né? Dirigido por Hideo Nakata, e eu já falei isso aqui algumas vezes no Refúgio Cult, mas eu acho que esse filme ele dá um pau nas versões americanas, nos remakes e tal. Claro que as próprias continuações japonesas que vieram depois, pelo amor de Deus. Eu falei do Chamado 4 aqui, que não é Chamado Sudoku e tal, bababá, Sadako, Sudoku é ótimo. Mas esse filme aqui, o primeiro, é a Nato. Eu acho que ele está no Prime Video. Você nunca viu o original? Veja, apaga a luz, faz daquele jeito, pelo amor de Deus, que você vai sair gritando, Deus me ajuda. Eu acho excelente, tá? Eu acho que esse filme aqui realmente, ele traz essa essa essência que a franquia foi perdendo aí, drasticamente ao longo dos anos. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Filme de 1997, que veio um ano após o Pânico e que tem o mesmo roteirista de Pânico, Kevin Williamson. E aí eu acho interessante, porque Pânico é toda aquela loucura, aquela própria crítica, sátira, né? aos filmes slasher e tal. E um ano depois, o Kevin Williamson vem com esse argumento, com esse roteiro de um filme majoritariamente o quê? Slasher. Com todas as convenções, todos os clichês, o tipo de personagem, as previsibilidades, etc, etc. Tem ali uma tensão, o filme? Tem. Tem ali umas perseguições memoráveis, um elenco ali que não te digo que é brilhante, mas que funciona para aquele contexto e um vilão que ele é bem nebuloso, né? Ele fica naquela coisa ali que realmente você fala, meu Deus, quem que é esse cara? O que que ele quer? O que que vai acontecer com esse povo? Né? Eu fico bem na dúvida, tá? Se eu boto ele aqui no medíocre ou no bom. Ah, nostalgia, não vou deixar. Enfim, eu vou botar ele no bom. Eu vou botar ele no bom, lembrando de alguns momentinhos, algumas perseguições aqui no filme, Que é alguma coisa que o próprio Williamson dá uma criticada no pânico, mas que acontece e mesmo você não esperando uma coisa revolucionária, é uma coisa que agrega ao filme. Vamos lá, vamos falar desse aqui que é polêmico também, que é A Bruxa de Blair. É um filme importante para o found footage, né? Trouxe aquele respiro, depois, né? A quantidade, quilos e quilos e quilos de filmes que vieram aí nos anos seguintes, nas décadas seguintes, seguindo o found footage e eu acho que, né, para o final da década de 90, esse filme, ele foi um marco, tanto em termos de estratégia de marketing, né? Como o filme foi vendido, aquela coisa de ser real, não é? Acho que o conceito é interessante, aquela forma, né, do filme ensaiar com seus atores ali e deixá-los ter quase próximo à experiência de estarem perdidos na floresta, né, tem que ter aquela certa paciência para quem está acostumado com filmes do gênero que vai te apresentar elementos o tempo todo, não é bem assim que a Bruxa de Blair funciona, né? Dada toda a sua importância, todo o seu conceito, né, a sua criatividade, querendo ou não, eu acho um bom filme, não acho excelente, mas definitivamente é um filme que tem o seu valor e que eu gosto bastante. Bem, esse aqui, A Experiência de 1995, grande elenco, né, um filme que eu já falei aqui no canal, é um daqueles filmes que, claro, como adolescente, você queria lá protagonista e tal, você sabe, né, os hormônios, ei, Luquinha, ei, galera, eu sei que você está assistindo, você sabe do que eu estou falando, né, um filme com vários momentos, assim, e aí, com o tempo passando, você vê que, beleza, o filme, ele tem ali um outro momento interessante, tem no seu conceito, né, a evolução da personagem, é deles tentando entender ali, biologicamente, como ela funciona, e ela ainda atrás da uma azaiada, né, sedutora e tal, mas ainda assim, eu acho que o filme, ele poderia ter sido melhor explorado em algumas circunstâncias ali, em algumas ocasiões. Resumindo, eu acho que o filme, ele funciona muito mais, no seu contexto, na sua proposta, do que na sua execução, tá, na minha opinião. Então, na dúvida entre medíocre e bom, esse aqui, peço licença, mas eu vou deixar aqui no medíocre. Temos novamente aqui, o nosso menino Wesley, Wes Craven, antes de Pânico, ele trouxe lá em 1994, o A New Nightmare, que é uma releitura, uma repaginada, em A Hora do Pesadelo, já trabalhando o negócio da metalinguagem, né, já dando aquela aquecida, pro que viria, dois anos depois, em Pânico, e eu gosto muito do que é feito nesse filme. Tá nessa criatividade, nessa coisa de desconstruir, né, o Fred Kruger, e trazer aquela coisa do filme dentro do filme, e trazer ali pessoas do elenco, né, dos outros filmes, como atores, né, como se eles estivessem indo trabalhar em outros filmes, e aquela coisa nefasta, né, do Fred Kruger, a ideia, o conceito dele, atormentando, né, a protagonista, por exemplo, e outras pessoas ali do elenco, tá, então, eu gosto muito do filme, vou botar aqui no bom. E por último, mas não menos importante, A Noite dos Mortos Vivos, o remake do Tom Savini, de 1990, remake do clássico do George Romero, lá da década de 60, Tom Savini, outro mestre aí, né, da maquiagem, dos efeitos práticos e tal, e bem, falando no Tony Todd, lá de A Maldição de Candyman, ele tá aqui, né, veio até antes, 1990, eu gosto desse filme do Savini, porque, primeiro, ele trouxe coisas que o original teve que cortar, naquela época, então, ele faz isso, ele bota aqui, até como uma espécie de homenagem, tem toda aquela coisa da própria questão racial, do protagonista negro, e algumas cenas que o Savini fez questão de colocar, não acho, tá, e o que eu vou falar aqui é até uma coisa óbvia, que o filme, ele, consegue o brilhantismo do original, a gente tá falando do original que veio lá em 68, meu amigo, e esse aqui, ele reproduz muita coisa, ele se destaca ali pelos efeitos práticos e tal, mas no final, ele acaba sendo um filme de zumbis, bem feito, que homenageia o original, ponto, tá, dito isso, é um bom filme, gosto, vou botar aqui no bom, bem meus amigos, ó, temos aqui a nossa tier list, ficou desse jeito, hein, rapaz, muito filme bom, tá, só que eu acho que assim, vamos lá, vemos aqui que tiveram filmes bons, e filmes excelentes, na década de 90, né, é, de medíocre pra baixo, temos aqui uma coisa ou outra, só que eu acho que na hora da gente lembrar, eu mesmo faço isso, eu me coloco nisso, mas os membros, o pessoal que escolheu, lembra muito mais dos filmes que gosta, do que os filmes que não gostam, né, então eu acho que muito filme ruim, da década de 90, também ficou fora, ou filme esquecível, né, ou filme tipo, sei lá, o H2O lá, o Halloween 20 anos depois, não acho um filme péssimo, mas acho que ele fica ali no, no medíocre, então assim, acho um pouco injusto, a gente, é, sempre falar da década de 90, como uma década ruim, pro cinema de terror, eu acho que ela tava desgastada, em relação a década de 70 e 80, né, que a gente teve ali um auge, década de 70, o negócio pipocando, década de 80, aproveitou e evoluiu muito, daqueles conceitos, e trazendo, muitas obras originais, e na década de 90, claramente houve um declínio ali, mas ainda assim, tivemos muita coisa, marcante. E você, meu amigo, você concorda comigo, discorda de migo, qual é a sua tier list desses títulos aqui, ou se quiser agregar outros filmes, e falar, ó, vocês esqueceram desse, 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 desse outro, deixa aqui nos comentários também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho, pra receber todas as notificações, e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço, e até mais.